O Toyota Corolla 2.0 2013, modelo 2014, nós vamos trocar o elemento do filtro do ar-condicionado, o pessoal também chama de filtro de cabine. Então como é que funciona? A gente vem aqui do lado do passageiro, porta-luva, a gente abre aqui o porta-luva, tem essa trava aqui, na verdade esse aqui é o limitador da abertura do porta-luva, a gente vem, aperta aqui com a mão mesmo e solta esse limitador. Aí nós vamos apertar a lateral da tampa do porta-luva para liberar a trava aqui, é meio um pouco duro, mas parece que vai quebrar, mas não quebra não. Você puxa aqui, puxa também o lado esquerdo, mas tem um pouco de força. Pronto, abriu a tampa do porta-luva. Dentro do que seria a área aqui do porta-luva, a gente tem a caixa de ar e aí a gente tem essa tampinha aqui, tem uma trava aqui, a direita, você aperta a trava e solta essa tampa. Aqui está o elemento do filtro do ar-condicionado, é só puxar, dá para ver que ele está bem sujo, bem contaminado. O filtro usado com o filtro novo a diferença é enorme. Tem a posição certa, indicando aqui o fluxo de área para baixo, a aresta mais rígida, ela fica para a parte de dentro e a parte de fora, as laterais é onde fica mais solto aqui o filtro. Bom, então aqui a gente vê o fluxo, a posição do fluxo para baixo. A gente coloca o filtro aqui como se fosse numa gaveta, coloca aqui no lado esquerdo, ela encaixa e vem aqui pelo lado direito e trava. É só empurrar aqui a tampa do porta-luvas, colocar aqui o limitador. Ok, está terminado o serviço. Ok, está terminado o serviço. Ok, está terminado o serviço. Ok, está terminado o serviço.